E hoje um grupo de deputados da base aliada do governo assinou carta de apoio à presidenta Dilma Rousseff. A reunião teve a presença de líderes de vários partidos da Câmara dos Deputados, além dos ministros da Fazenda, Joaquim Levi, do Planejamento, Nelson Barbosa, das Comunicações, Ricardo Berzoini, e o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Os parlamentares entregaram uma carta de apoio à presidenta Dilma Rousseff. No documento, os deputados pedem que o resultado das eleições e a democracia sejam respeitados. Eles também convidam todas as forças políticas do país a apresentarem propostas para o crescimento econômico do Brasil. A carta tem três páginas e apresenta também outros pontos, como repúdio a qualquer tentativa de encerrar o mandato da presidenta antes dos quatro anos previstos, o reconhecimento de que as manifestações expressam anseios legítimos, mas que não podem servir para investir contra o mandato legítimo da presidenta, a convicção de que a presidenta é uma cidadã honrada e dedicada, de forma integral, a trabalhar pelo bem do Brasil, e que fez avanços notáveis em seu governo para promover o combate à corrupção, ao fortalecimento das instituições e à ampliação da transparência. E a certeza de que a presidenta está empenhada na promoção do desenvolvimento econômico, com eliminação da pobreza e redução das desigualdades que resultou na extinção da miséria e na ascensão social de 40 milhões de brasileiros. A carta ainda pede a superação do atual clima político, que, segundo a carta, coloca obstáculos para a recuperação econômica e manifesta que o Brasil é maior do que a atual crise. Os presidentes de partidos e os líderes da base entregaram à presidenta aquele manifesto em defesa do mandato popular da presidenta, que foi fruto das assinaturas coletivas que fizemos hoje, uma reunião importante, todos os presidentes de partidos assinaram, mesmo os que não estavam presentes, como o PR, assinou na hora lá. Portanto, houve essa primeira manifestação política, o presidente de apoio e de solidariedade, e estamos juntos para a superação das dificuldades. O líder do Partido Republicano da Ordem Social, na Câmara dos Deputados, foi um dos que assinaram o documento. De acordo com o deputado, é preciso união para a retomada do crescimento econômico. Nós precisamos, sim, sentar e fazer uma união da política, de todos aqueles que têm responsabilidade com o Brasil, na defesa da democracia e na defesa da construção de um novo alicerce da nossa política econômica, que permita o Brasil superar essa crise imediatamente, mas, sobretudo, a longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo trabalha para garantir a manutenção da democracia no país. O governo está atento a todas as tentativas de produzir uma espécie de instabilidade profunda no país. O pessoal, do quanto pior, melhor. Esse pessoal, só eles ganham. A população e o resto dos setores produtivos, de trabalhadores, cientistas, perdem. O Brasil, a duras penas, conquistou uma democracia. E eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei quantas penas duras foi para conquistar a democracia. Nós não vamos, em momento algum, concordar ou faremos tudo para impedir que processos não democráticos cresçam e se fortaleçam.